O que é o Senhar? É não. É não o que? É não não. Troca de ramal, olha aí. Meu querido, o que está acontecendo? É o Senhar? O que é outra coisa? Troca de medidor. Da rua toda? Não. Só das casas que... Algumas casas específicas. Ah, algumas casas específicas. As instalações mais antigas. Olha aí, estão trocando medidor aqui de algumas casas específicas. Aliás, foi bastante aqui nessa rua. Por isso que a troca é de ramal, né? Só para ser casual, responsável, viu? Tá certo. É quem manda, né? Rua? Rua Suécia, Rua Suécia. Estamos aqui na Rua Suécia. A Cajé se fazendo o trabalho de... A placa não diz ele o que é, né? Mas vamos lá. Trocando medidores e... Alguma coisa aí da Cajé. Não diz, não tem uma placa explicando o que é, não quer dizer nada. As obras são assim. As obras são assim. Não tem placa explicando o que é que está acontecendo, nem nada. Então hoje 12... Hoje 13... Já agora já vive o espaço. E agora já vive o espaço.